Bom dia pessoal, eu queria, eu quero fazer um vlog do meu domingo hoje, tá bem escuro porque ainda são 6 horas e pouco da manhã, mas lá fora tá bem claro, é que no quarto que tá escuro, a luz tá apagada, eu tô dormindo aqui, ai ai, ai, nossa não dá pra ver nada, deixa eu filmar assim, tem que filmar assim, ai aquela cortina ali, eu tava pensando aqui comigo mesmo, ai, eu vou fazer um vlog, vou mostrar desde a hora que eu acordo, só que a hora que eu acordo não tem graça, não tem graça porque eu acordo e dou de cara com a janela, essa cortina se eu abrir dá de cara pra dispensa, então não tem muita graça, Mas vamos lá Meus amores, deixa eu explicar pra vocês uma coisa, eu dormia no meu quarto, claro, vocês conhecem o meu quarto, porque eu já fiz vlogs mostrando ele, mas vocês viram que ele está bem, é, é, em mau estado, né, vocês viram, e ultimamente tem, tem entrado muita goteira nas paredes, tá tendo infiltração, teve já infiltração, o pedreiro veio, arrumou, mas agora tá tendo em outro lugar, e o que que acontece? Com essa infiltração, tá criando mofo, aqueles mofos preto e preto, e faz muito mal à saúde, e desses tempos pra cá, eu tava tossindo muito a noite, tossindo, tossindo, eu acordava com o nariz entupido, com o pulmão, assim, chiando, sabe, quando você tá com aquela gripe que seu pulmão fica chiando, eu estava até achando que era crise de asma, eu achava que eu tava com alguma asma, mas eu fui fazer o teste, eu falei, eu vou dormir fora do meu quarto pra ver, aí eu dormi aqui, minha irmã, na verdade, que me convidou pra dormir com ela no quarto dela, e não é que a tosse parou, parou as crises que eu estava tendo, então eu, eu tirei a prova que era o meu quarto que tava me dando essas crises de tosse, daí o que que acontece? Eu não tô dormindo mais lá, a gente vai ver o que que faz, se faz uma reforma, se coloca antemofo, eu não sei, deve vender uns antemofo muito bom, a gente vai ver o que faz, mas não dá mais pra ficar lá naquele estado, por isso que eu tô aqui agora no quarto da minha irmã, tá bom? Só pra explicar pra vocês mesmo, tá bom, meus amores? Aí, meus amores, a gente foi tomar um cafezinho, e a gente ficou com vontade de comer pão com um ovo, hum, é muito gostoso, aí eu fui fazer os ovos, fui fritar os ovos, e minha irmã foi cortar o tomate, ela cortou o tomate, colocou no pão, e eu fritei os dois ovos. Ai, gente, é muito bom, a gente come pão, aí coloca tomate, bastante tomate, e coloca um ovo, aí essa coisinha linda, ela é incrível como que ela adora essa cadeira de rodas, meus amores, essa cadeira de rodas é da minha mãe, que tá com o pé quebrado ainda, ainda anda de um pé só, então, é dela, e essa coisinha adora. Aí, aqui, eu fui fritar o ovo, ai, meus amores, não liga essa panela velhinha não, tá? Aqui em casa, a gente tá em falta de panela, tem que fazer uma compra de panelas novas. Aí, aqui, minha irmã tava preparando tudo, eu só fritei, e ela fez pra gente o pãozinho com o tomate, tava preparando tudo. Ai, tava muito gostoso, meus amores, aí depois disso, eu fui lá pro sofá, assisti um pouco de TV, eu adoro assistir, todo mundo odeia o Cris. Ai, eu gosto muito das visões do Raven, eu patroiei as crianças, ai, gente, é uma pena que não passa mais na TV aberta, gosto tanto, tanto, nossa, eu adoro, eu amo muito assistir, todo mundo odeia o Cris, nossa, eu adoro, ai, gente. Aí, eu fui lá fora um pouquinho, pra ver como que tava o dia, e o dia estava lindo, o céu tava azul, um azul celeste, coisa mais linda. Aí, eu fui ver como tá o nosso jardim, e olha só, gente, olha que dó, essa gatinha, ela foi abandonada por alguém, alguém soltou ela. E, como o nosso portão é aberto, as grades são bem largas, eles passam pra dentro de casa. Eu não sei, eles se sentem seguros dentro de casa, aqui, não dentro de casa, no quintal. É, acho que é por causa do jardim, essas coisas verdes, e também tem água aqui. Aí, também, a gente fica com dó, ainda acaba dando um pouquinho de ração, aí eles acabam ficando, mas eu não sei mais o que fazer. Aí, a gente tá pensando em castrar ela, porque ela vai dar cria, né, e vai acabar dando cria aqui em casa. A gente vai ver o que faz. Aí, meus amores, tô querendo mostrar pra vocês marimbonda. Na verdade, não é marimbonda, é aquelas abelhinhas que não tem ferrão. E olha onde, olha onde elas foram fazer casa, dentro da caixinha do correio, meus amores. Olha, são aquelas abelhinhas que não tem ferrão. Aí, a gente ficou com dó de passar veneno, é óbvio que a gente não vai passar veneno. Aí, a gente ficou pensando em passar citronela ou criolina, bem assim, dentro da caixinha do correio, só pra sair aquele cheiro forte, aí elas acabam indo embora. Então, a gente tá vendo o que a gente faz. Mas, minha irmã falou, não, não passa não, deixa elas aí. Só que o Durei acaba perdendo correspondência, né, porque o carteiro vai acabar jogando pelo bordão. Mas, enfim, a gente vai ver o que faz, mas é óbvio que não vamos matar. Olha o nosso mamão papai, eu queria mostrar pra vocês como que ele já tá grande. E o outro ali, mais em cima, olha como ele tá grande. Gente, eu amo demais essas paisagens, sabe? Esse céu azul com esse verde do pé de mamão. Ai, nossa, eu amo demais olhar pro céu. Nossa, eu amo demais a natureza. É uma coisa, assim, que é uma ligação muito forte. E aí, a gente acaba atraindo esses gatos também, né? Gatos que, às vezes, tem dono e vem aqui pra casa. Essa daqui também é outra. Eu não sei se ela tem dono, mas ela fica aqui em casa. Aí, às vezes, eles ficam aqui com fome e não vão embora. Aí, a gente acaba dando um pouquinho de razão. Eu não sei. Aí, aqui, eu queria mostrar pra vocês o pé de colorau que a gente tem. Olha, a gente trouxe lá de Eviema, o interior. Aí, aqui é um lírio. Ali, essa daqui, meus amores, é uma planta que a gente não sabe o que é. Minha irmã falou, não, não arranca não. Porque minha mãe queria arrancar. Então, ela falou pra não arrancar não. Porque ela vai pesquisar no aplicativo. Tem aquele aplicativo que você tira a foto da planta pelo aplicativo. E aí, o aplicativo mesmo fala, através dessa foto, ele fala que planta que é. Aí, minha irmã vai fazer isso pra ver que planta que é essa. Aí, ele tem umas coisinhas. Tem uns chazinhos. Esse aqui é chá de capim santo. Também é chamado de cidreira. Capim limão. Aí, aqui tem água, olha. Aí, esses gatinhos bebem água aqui nesse balde. Olha, eles bebem aqui. Aí, pra cá, tem mais chás. Esse aqui é um pé de açafrão. Hoje mesmo, a gente arrancou uma raiz de açafrão. A gente, ele também é chamado de cúrcuma, né? A gente usa aqui de casa mesmo. Gente, aqueles sacos ali, ó. Não é lixo. É esterco, tá? É tudo adubo. Adubo pra essas plantas. Aí, aqui também tem chá de bodo. Chá de bodo é ótimo pra indigestão. Quando a gente come aquela coisa que dá uma ânsia, dá aquela indigestão, sabe? Chá de bodo não tem melhor. Aí, aqui, eu tô aqui com essas cracinhas. Meu Deus, eu não resisto. Eu não resisto a essas coisinhas. Eu não resisto. Ai, que vontade de apertar. Ai, nossa. Vocês também gostam de gatos assim? Ai, gente. Olha. Vê se não é... Olha esse pitoquinho, gente. Ai, meu Deus, eu não resisto. Não sei o que fazer com esses bichinhos. Ai, aqui, eu abri o portão pra ver o outro lado aqui. E tem outro gato. Esse daqui também é outro, meus amores. Esse aqui, olha que safadinho. Esse aqui é bem arteiro. Ele é muito safado. Ele rasga saco de lixo. Às vezes a gente põe... Olha. Ele vai por ali pra entrar por aqui, ó. Porque ele não consegue descer por aqui, por dentro. Aqui é um corredor, tá, gente? Um corredorzinho onde fica o cachorro. Aí ele entra por... A gente colocou grade pra ele não passar. E ele conseguiu tirar as grades. É terrível esse menininho. Ai, aqui tá esse céu lindo. Ai, como eu amo olhar pro céu. Tanto em dias de sol, quanto em noites de luar. Nossa, adoro olhar pro céu. Esse azul, olha. Ai, meus amores. Depois disso eu fui tomar uma água. Aí eu tô explicando aqui. Eu tô mostrando pra vocês que eu sempre carrego essa garrafinha comigo. De 500ml. Aí eu tomo quatro delas. Porque só assim a gente consegue tomar bastante água. Senão, se for pra esperar ir lá pegar copo de água, eu nem vou. Mas, amor, eu tô mostrando aqui esse pão que eu mostrei... Eu fiz até o último vídeo que eu fiz. Foi comprando coisinhas. Eu comprei esse pão. Ele tá escrito que integral. Mas eu tô mostrando aqui, ó. Que tá branco, branco, branco. E pão integral não é branco. Não é branco. Não sejam enganados. E eu não vi isso na hora. Eu vi em casa, quando a gente comeu. E eles falam integral. Tem uns gergelins por fora da casca. Mas por dentro é puro trigo. É mentira. É propaganda enganosa isso, ó. Dessa marca. Se vocês viram essa marca por aí, já olha. Nem compra se for pra comprar integral. Porque integral, gente, não é branco. Se o pão é branco, é porque é de farinha de trigo. Ai, aqui a gente já tinha feito o almoço. Eu tô mostrando aqui pra vocês o franguinho. Tava meio escuro. Daí eu fui ali acender a luz. Pera aí. Aqui, ó. Agora sim, ó. Um franguinho bem temperado. A gente usa o tempero vermelho. Muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. Olha, o feijão também tava bem temperado. Muito gostoso. Saboroso. Aí aqui nessa panela grande é feijão também. Esse feijão a gente já tinha acabado de cozinhar. Então, deixa eu olhar aqui. Aí aqui é um arroz integral. Cozinhado com cenoura. Ai, que delícia. Muito gostoso, meus amores. A gente tá tentando largar o arroz branco de uma vez. Porque é tanto carboidrato e faz tanto mal. Muito mal. Aí aqui tá o meu pratinho. O arroz integral, o feijão e o franguinho. Eu tava sentindo falta da salada. Mas a gente acabou esquecendo de comprar coisas de salada. Alface, couve. Só tinha tomate. Mas eu nem coloquei, não. Aí ficou faltando os verdes aí. Senti falta. Aí eu fui lá pegar uma bananinha. Porque eu adoro comer banana na comida. Abacaxi também. Adoro comer abacaxi na comida. Mas aqui nesse dia eu só coloquei bananas. Nossa, amo de paixão. Olha. Tá lindo esse prato. É, não tá tão bonito. Mas tá o suficiente pra hoje. Olha. Tava bem saboroso. Aí, como sempre. Depois do almoço sobra a louça pra gente lavar. Mas até que não tinha tanta louça, não. Tava só essas panelinhas aqui. Os pratos, os talheres. Claro que tinha panela no fogão ainda. Que eu ainda ia pôr na tapoeira pra pôr na geladeira. Tinha algumas aqui, ó. Que eu já coloquei. Aqui do lado, essas tapoeira aqui, ó. Já tava as comidas. E a pôr na geladeira. Aí faltava só essas duas. Aí aqui eu tô mostrando pra vocês. Lavando a louça. Lava, 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 lava. Gente, a parte que eu menos gosto é lavar a louça. Nossa, eu não gosto de lavar a louça. Eu detesto lavar a louça. Meu Deus. Pra sujar é não, né? Sujar pra comer é bom demais. Agora pra lá, tá? Mas não tem outro jeito. A gente tem que lavar, né? Então vamos lavar. Lava, lava, lava. Lava, 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 lava. Coisa que eu menos gosto. Ou melhor. Coisa que é pior ainda lavar panela. Nossa, eu odeio lavar panelas. Odeio, lava, não. Mas panela de pressão. Ai, meu Deus, não gosto. E tu lavar só pratos e palheres. Ai, pronto. Que bom. Estão todas aqui secando no escorregador. Ai, eu tô lavando essa pia de mármore. Lava, 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 lava. Lava tudo, tudo, tudo. Pra não criar bactérias. Ai, eu lavo tudo aqui dentro. Pra não criar bactérias. Agora, eu vou rapando com esse rodinho. Rodinho de pia. Finalmente, terminei de lavar. Vou usar a melhor pasta quando termina. Pronto. Ufa, que bom. Agora, olha só como ficou. Tudo limpinho. Depois falta só guardar essa louça que ficou ali escorregando a água. Pronto. Ai, que bom. Como é bom ver a pia vazia de louça. Ufa. Aí, meus amores, mais tarde, depois do almoço, eu fui descansar. Aí, bem mais tarde, eu fui descolorir meus braços com pó descolorante e essa água oxigenada 30. Na verdade, eu descoloro meu corpo inteiro. Até as coxas. Desde o pescoço até as coxas. Só que nesse dia eu tava com muita preguiça. Ah, que preguiça. Eu só descolori os braços porque foi o jeito mesmo. Meus braços tavam pretos, pretos, sabe? Tava, assim, bem... Parecia braço de homem mesmo. Aí, eu fui... Porque, assim, gente, eu tenho bastante pelo nos braços. Nos braços eu tenho muito pelo. Então, eu não gosto. Em mim. Eu não gosto que fique aqueles pelos pretos, sabe? Eu não gosto. Então, eu prefiro descolorir. Aí, eu coloquei aqui... Eu sempre coloco no olho mesmo. Eu não conto, não. Então, eu vou colocando no olho o tanto que vai dar. E a água oxigenada também. Eu vou colocando no olho. Aí, eu coloquei com colher de metal, mas eu não mexo. Eu não misturo. Eu não misturo com colher de metal, gente. Eu coloquei o outro ladinho da colher, que é o cabo de plástico. Aí, eu mexi com o cabo de plástico, tá? Porque não pode mexer com metal. A gente sabe disso. Todo mundo sabe disso, né? Que não pode mexer com metal porque oxida. Olha lá. Daí, eu tô mexendo com o cabinho de plástico. Geralmente, eu faço no banheiro, né? Que eu faço lá desde o pescoço até as coxas. Porque das coxas pra baixo eu depilo. Aí, geralmente, eu faço no banheiro. Mas, como eu ia fazer só nos braços, eu fiz aí fora mesmo, na área de serviço. E enxaguei na torneira do tanque mesmo. Nossa, eu precisava muito. Porque os braços da gente ficam muita amostra no dia a dia, né? Agora, as pernas não. Porque eu sempre trabalho de calça. Então, ninguém vê minhas pernas. Só quando eu saio mesmo de casa. Saio de joia ou de vestido. Aí, sim. Mas, como eu nem ia sair nem nada também, eu deixei quieto. Tava com muita preguiça. Olha. Aqui eu tô mostrando que fica nesse ponto de cremosinho. Nem grosso demais e também nem líquido. Aí, gente, eu tenho um segredo. Olha. Eu... Eu... Minha pele pinica demais, 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 demais da conta com esse pós-clorante. Tem gente que fala que não pinica. Mas, em mim, pinica muito. É uma coisa, assim, insuportável. Aí, eu passo óleo de coco. Isso aqui é óleo de coco. Eu passo por toda a parte onde vai pegar o pós-clorante. E passo bem mesmo, pra proteger. Aí, eu passo o pós-clorante e não pinica tanto. Às vezes, pinica um pouquinho. Mas, também, é, assim, é suportável. Com óleo de coco, dá pra suportar. Agora, sem óleo de coco, não dá pra suportar. Então, eu não passo pós-clorante de jeito nenhum, sem passar um óleo de coco antes. Aí, aqui, eu tô passando tudo. Vai passando, passa no braço inteiro. Vamos colher todos esses pelos. Pelos, pelos. Tch, 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 tch Coisa que eu detesto também é quando chega o dia de passar pó descolorante. Ai, eu odeio. Principalmente quando eu vou passar no corpo inteiro. Meu Deus! Ai! Como é duro, viu? Ai, nossa, mas tem que passar, né? Eu não consigo me ver, assim, com os pelos pretos, sabe? Não consigo. É o que eu tô mostrando pra vocês, olha. Eu me arrependi porque eu não lembrei de passar o antes pra vocês. De filmar o antes, como que tava a minha pele antes. Porque tava preto, preto, preto. Ai, aqui, depois que eu descolori, ó, chega a pele e ficou até mais branca. Foi coisa mais linda. Ai, sim, tá com cara de menininha. Porque antes tava com cara de braço de homem. Ai, é isso, meus amores. Depois disso, a gente não foi fazer mais nada de importante, não. Não fizemos mais nada, assim, que merecesse filmar pra vocês. Foi nada. A gente não foi fazer nada. Ai, meus amores, é quase que eu ia esquecendo. Lembra que eu fiz as comprinhas nesse último vídeo que vocês viram? Foi comprinhas pro aniversário do meu pai? Então, olha só o bolo, como ficou. Vocês pediram a ela, a ASMR pediu pra eu mostrar como ficou o bolo. Muito obrigada pelo seu carinho, viu? Olha como ficou esse bolo. É verdade, ele era pra sair maior, mas ele não cresceu. Mas ficou muito gostoso, muito gostoso mesmo. Ele é de abacaxi e é todo coberto com chantilly. E, nossa, a massa ficou molhadinha, molhadinha, muito gostoso. Olha essa vela, foi a vela, vela foguete, lembra? Que eu comprei ela, então, olha que linda. Nossa, meu pai ficou todo feliz, todo feliz mesmo. Eu só não mostro eles aqui porque eles não são disso, tá, meus amores? Eles são muito reservados. Eles não gostam dessa ideia de ficar aparecendo na internet. Então, eu não mostro, tá bom? Mas, olha só, amaram, amaram de verdade. Ele ficou assim com um sorriso de orelha a orelha. Tava muito gostoso. A minha irmã fez esse bolo com a massa de pão de ló, que é uma massa bem fofinha mesmo. Qualquer dia eu vou trazer aqui um ASMR culinária. Aí eu venho mostrando pra vocês como que faz um passo a passo. Porque eu combinei com ela de quando completar mil inscritos, a gente vai fazer um bolo pra vocês, de comemoração, pra vocês mesmos. Aí vai ser esse mesmo bolo. De tanto que a gente gostou, vai ser esse mesmo bolo. Só que aí eu vou trazer o ASMR em estilo culinária, ensinando a fazer a massa, desde o início da massa até o final. Aí depois disso a gente vai comer e cantar parabéns pra vocês, pelos mil inscritos. Então assim que chegar meus inscritos, a gente vai voltar a fazer esse bolo. E aí eu vou ensinar ele pra vocês. Uma delícia, delícia. E olha como ficou lindo. Então é isso, gente. Agora sim, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.